Olá, como é você? Esta é a aula de aprender inglês número 6, 6, e neste vídeo vou ensinar-vos os dias da semana, os meses e as estações do ano em inglês. Vamos lá! Vamos já começar com os dias da semana. Segunda-feira é Monday, Monday. Terça-feira é Tuesday, Tuesday. Quarta-feira é Wednesday, Wednesday. Quinta-feira é Thursday, Thursday. Sexta-feira é Friday, Friday. Sábado é Saturday, Saturday. Domingo é Sunday, Sunday. Portanto, recapitulando, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Agora vamos aos meses. Janeiro é January. Fevereiro é February. Março é March. Abril é April. Maio é May. Junho é June. Julho é July. Agosto é August. Setembro é September. Outubro é October. Novembro é November. E dezembro é December. Portanto, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. E agora vamos às estações do ano. Eu sei que para quem estiver a ver do Brasil, para vocês é basicamente verão o ano todo. Mas para nós aqui na Europa nós temos mesmo as quatro estações. Portanto, é por isso que eu vos vou ensinar. Vamos começar. Primavera é Spring. Verão é Summer. Outono é Autumn. E por fim, Inverno é Winter. E pronto, foi esta aula número 6. E agora já sabemos dias da semana, os meses e as estações do ano. Para isto ficar encerrado então, espero mesmo que o vídeo tenha sido útil. Se calhar muitos de vocês já sabiam estas coisas. Mas para quem está a começar, realmente, provavelmente ainda não sabiam. Ou pelo menos não sabiam tudo. E é sempre bom saber. Porque isto são palavras que vocês vão precisar muito todos os dias. Todos os dias precisam de saber. Os dias da semana, o mês, a estação do ano. E são coisas importantes todos os dias. Espero mesmo que tenham gostado. Por favor, façam like. Compartidem o vídeo. E subscrevam o meu canal. Isso ajuda muito para que o meu canal e os meus vídeos cheguem a mais pessoas. Especialmente a pessoas que queiram aprender inglês. Portanto, isto ajuda realmente muito. Por favor, aqui nos comentários também me deixem sugestões para futuros vídeos. Quer seja sobre as aulas de inglês, ou de alemão, ou outra coisa qualquer. O que quiserem, por favor. Eu leio sempre todos os comentários. Portanto, se tiverem sugestões, são sempre bem-vindas. Espero mesmo que tenham gostado. Eu vou-te em breve com mais vídeos. Goodbye. Bye.